Na aventura de hoje, o Homem-Aranha e a Mulher-Aranha vão acabar deixando seu filho numa... ...adoção, porque eles não querem mais ter filhos. Sendo assim, o Hulk vai lá para tentar arrumar um filho e vai adotar aquela criança. Mas vai perceber que é muito pestinha. O que será que o Hulk vai fazer com ele? Confere isso nesse vídeo, assistindo até o final. Boa sorte! Ai, ai! Amor, amor, cadê a Gwen? Gwen, olha só, tem que começar contigo, amor. Amor! Estou aqui! Uhul! Você é burra, você está andando para frente e eu estou aqui. Olha só. Eu quero me esconder de você, ué! Parece uma aquininha. Amor, você... Tá, amor, olha só. Eu tenho que brincar com você e perguntar para você uma coisa incrível. Você quer brincar comigo? Eu adoro! Olha só, eu tenho que te perguntar uma parada. Porque, olha só, você tem visto o comportamento estranho e bizarro do nosso filho bebê-aranha. Ele está muito estranho, muito ruim mesmo. E ele está vacilando com a gente. É verdade, pronto. Acabei com a galera ali. Então, eu já sei o que podemos fazer. Eu estava vendo aqui no meu 0800 e eu encontrei uma solução para ser pestinha. Qual é a solução que você encontrou para o nosso bebê-aranha? A solução é... Bobby Brother. Bobby Brother? Como assim, maluca? Fala direto. É do sister e tem uma grande boca que é um babá, um babá, tipo, babanha pano, sabe? Fala agora, tá falando nada com nada. O que é que você quer fazer com o filho? É, mas é que eu não estou entendendo. Lá do lado não vai ser com nada. Eu vou que eu babaná. Ah, agora... Eu entendi, lugar de falo. Isso foi imenso, hein, Nina? Ai, foi. Mas eu adoro um... Olha só. Vamos levar o nosso filho, então, lá na casa de adoção. A gente deixa ele lá e dance. A gente vive a nossa vida. Com certeza. Vamos lá pegar aquele pestinho. E a tua volta. Tá bom. Pega lá. Traz ele aqui. Você faz... Fede... Cilino. Falo. Ai, ai. Então, eu vou esperar a minha mulher. Eu vou pegar aqui essa ambulância. Obrigado, senhor. Eu vou deixar a ambulância ir comigo pra poder levar o meu filho. Ai, que legal. Eles vão cuidar desse rapaz. Será que ele tem jeito? Deixa eu tentar por aí, né, aqui, com a minha teia de choque. Toma. Ih, ele é muito gordo. Não funciona. Ah, funcionou. Boa, rapaz. Bem-vindo ao mundo. Legal, legal. Tá, estou com o meu veículo. Agora é só eu pegar o meu filho com a minha mulher e poder levá-lo lá para o rolê. Eu acho que ele já conseguiu desenrolar, né? Deixa eu ver aqui. Cadê a minha... Ali, ela tá aqui, ó. Opa. Ih, ela vai entrar, bebê. Vem cá, bebezinho. Ai, que legal, trabo a gente. Pessoal, entra na van. Filho, nós vamos te levar para um parque. Você vai adorar se divertir. Isso, Pedro. Entra aí, viu? Entra aí. Amor, ele entrou lá, tá? Eu não tô acreditando que você vai pegar a minha mulher, mas eu vou ser um... Bebê, bebezinho, bebezinho, bebezinho. Não, filho. Calma. Nossa, filha, para de chutar. Ai, que eu não toque, filho. Cala um pouco. Filho, nós vamos te levar para um lugar super divertido. E a ambulância faz parte desse lugar. Hum, e eu espero que tenha sorvete. Claro que tem sorvete, filho. Ah, vai ter um sorvetinho, bebê. Vai ter um sorvetinho de morango. É, galera. Parece que a parada para o bebê não tá muito boa. Ele vai acabar sendo abandonado pelo Homem-Aranha e vai ser adotado por outra família que a gente acha que vai ser na família do Hulk. Enfim, bora ver como é que essa história vai se desenrolando por aí. Vai deixando seu joinha, se inscreve no canal porque tem três vídeos super legais todos os dias. E tamo junto, campeonários. Valeu. Uou, estamos chegando. O papai tá dirigindo mal pra caramba. Filho, saia daí porque aqui é o lugar onde você vai se divertir. Tá adotado, tá adotado. Filho, seu lixo. Filho, seu lixo, coelho. Pronto, amor, agora a gente tá ligue. Vamos pra maldivas. Vamos, meu avô. Lua de mel. Lua de mel. Lua de mel, meu Deus, criança. Tadinho do bebê, galera. Eu não acredito que aqueles papais me deixaram aqui cheio de linho abandonado numa escola de mazucos. Eu sou um bebê super-herói. E eu não devo entrar em uma escola de pessoas que não teve que eu percorrer eles. Eu vou ter que ganhar minha vida shortinha. Quer saber? Ninguém vai adivinhar. Agora eu sou. O bebê é dono de si. O bebê que faz o que quiser. Independente, tipo uma estrela na dente. Ai, ai, tô chegando aqui porque eu tô doido pra adotar o filho. Ai, 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 ai. Domingão queimaram gasolina. Ela tá batendo a sua perda. Ei, bebê, bebê. Olha o nariz dela. E aí? E você? Eu sou o... Você é o quê? Você é quem? O incrível Hulk, eu vou ser seu novo pai adotivo. Eu não quero parecer um bebê independente. Você não vai me achar, bobo. Já te achei. Você é meu filho. Eu não sou. Eu não quero parecer um bebê. Eu não quero parecer um bebê. Claro que quer, seu infeliz. Você tá doido pra ser meu filho. Eu vim falar que você tá super ansioso pra ser meu filho. Tu ouvido você me pegar que tem radiação de ar. Vamos que vai acabar com seu pai adotivo. Nada. Toma aí, filho. Vamos agora com o papai. Vamos passear com o papai. Você, rapaz, você tá doido pra ficar comigo? Pra ser meu filho? Eu não quero ser independente, mas tá bom. Eu consegui você, mas eu não sou seu filho, hein? Nunca vi um bebê que gosta de ser abandonado pela adonção. Ai, meu Deus. Ai, beleza. O meu, o que tá falando? Segui aqui, não. Algo mudou. Algo mudou meu coração e eu senti vontade que você seja meu pai. Ai, graças a Deus. Eu acho engraçado como as coisas acontecem do nada. Eu odeio ser abandonado. Eu odeio, 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 odeio. Você ficou tão feliz. Ai, nem eu. Ai, graças a Deus. Agora faz sentido. Olha só, meu, eu vou te levar pro lugar que você vai adorar visitar. Eu vou dar um vídeo enquanto você vai falar, não é? É, mas a gente vai lá e mexe mais em máquinas de Bitcoin e isso e tudo mais. Opa, Scorpion? Isso, adoro. Só o vestido em barco é de Bitcoin. Muit jogo, né? Ah, NFT? NFT, irmão. Papai, olha as tribunas, cópia, o que você acha? Eu acho que legal. Olha só, filho. Chegamos no lugar onde você vai amar visitar. Olha que incrível. Isso, parece o cemitério. Mas é o cemitério, filho. Não? Você sabe o que significa R, A e P, R? Sei. O que é que? Você é um otário e vai ser abandonado por mim. Tchau, seu otário. Não, eu vou acabar com o meu cemitério, é verdadeiro. Não vai por mim. Você não vai me perseguir, seu infeliz. Você é muito ruim na perseguição. Vai ser abandonado. Vai ser abandonado e vai tentar me perseguir, mas não vai conseguir, seu otário. Toma. Vai ser, comentário. Duvido, mas agora eu tô livre. Eu só queria ter... Esse otário desse bebezinho. Queria deixar ele preso no cemitério igual uma bosta. Ah, esse então é tempo da aventura, né? Quer saber? Ele tá atrás de mim, ele tá atrás de mim, droga. Eu já sei, eu vou explodir o pé dele. Toma. Toma. Amanhã, tá ali. Vem. Eu vou explodir o pé dele. Eu vou libertar. Meu Deus, agora vai ser meu pai, seu Hulk, idiota. Não, vou. Agora eu vou escapar dele. Super pulo. Pum. Cair dentro dessa parada. Yes. Eu despistei meu filho e agora abandonei ele. Lixo. Galera, cuidado do bebê aranha. Ele foi abandonado por dois pais no mesmo vídeo. Pelo homem e aranha e pelo incrível Hulk. Mas eu espero que vocês tenham se divertido com a nossa brincadeira de hoje. Se vocês se divertiram, vá deixando o seu joinha, se inscreve no canal e até a próxima. Tchau, galera. Tchau, tchau.